E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Traffic Raiden Dessa vez galera com essa moto aqui galera que eu não tenho certeza Mas parece uma Panigale 1299 Não sei galera, comente aí qual Panigale que é essa galera Parece uma, eu acho galera, olhando assim Eu acho que é uma Panigale galera, por essa frente aqui Não sei o modelo, mas comente aí galera qual Uma Ducati, Ducati Panigale Comente aí qual moto vocês acham que é essa aqui Ou qual moto é essa aqui na vida real Essa aqui galera é uma das motos mais caras do game Vamos aqui potência, acho que já está tudo no máximo A moto é vermelha, vamos com a mão vermelha Faz muito tempo galera que eu não Ei caramba Já está tudo no máximo Faz muito tempo mesmo que eu não trago Traffic Raider aqui para vocês Então vamos jogar aqui Um passeio 10% do trânsito Então nossa, faz muito tempo que eu perdi as manhas do jogo Nossa, com chuva Beleza Vamos lá, vamos fazer uns Weaning aqui Não, não é weaning Weaning é empinar a moto Essas paradas aqui para esquentar o pneu Beleza É uma moto bem Ágil Morrer já assim fácil cara Vamos chamar numa roda aqui Ou no grau Como queiram chamar Aqui em onde eu moro É chamar no grau velho Empinar Chamar no grau Empinar Tem uns graus que comentam Ah, chamem uma roda Não sei galera, comentem como que Como que é chamado aí Na sua cidade Eu não vou para o top speed dela ainda É muito legal galera O ronco do motor Estão no moto Eu curto demais esse game Uma coisa que foge um pouco da realidade Olha, eu estou freando galera Estou freando E a moto está empinando Eu posso ir praticamente a 20km Que é o mínimo aqui Que a moto vai continuar normal Mas vamos voltar aqui E vamos ir para o modo campanha Porque andar no passeio assim É muito fácil Então bora lá Vamos jogar E vamos ver se a gente consegue fazer um Aqui sem Vamos escutar Vamos escutar o ronco dela Muito massa Agora sim Vamos para o show É hora de show Bora Vamos passar aqui do ladinho Passar do ladinho Passar do ladinho Passar do ladinho Do ladinho Do ladinho Que massa mano Uou É Passei muito perto Dessa vez Exagerei Chama no grau Vamos no grau aqui De Nossa Eu ia falar BMW Mas não É Ducati No grau No túnel Cortando o giro No túnel No grau No grau No túnel Nossa Caramba Mano Isso aqui eu senti O vento passando Na minha orelha Aqui pelo meu Headset Mano Tá lá Nossa O BG Trazendo aquele caminhão Lá mano Tá prêmio por bônus Beleza Claro né galera O jogo recomenda Ter uma Uma moto aqui No caso Se fosse pela campanha normal Você ia estar com uma moto Muito mais fraca E eu tô com uma moto Ultra forte Percorra 8 km Em 130 segundos Fichinha velho Muito fácil mesmo Mas vamos lá cara Alta velocidade Aqui no game Vamos embora Acionou Beijando caminhões Olha aí Tudo bônus Olha só Que legal Olha só mano Que beleza Caramba Nossa senhora Gelei agora Velho Caramba Não Era impossível Tinha que ser Muito ninja Pra tá passando ali Ainda tenho 5 km Sai trânsito O cara não sai velho A buzina não Não adianta Vamos botar aqui Empinando no túnel Uou Nossa mano Empinando no túnel Ferrou Não empinem galera Não empinem moto no túnel Quer dizer Não empinem moto Na BR Sei lá Que isso cara Como assim mano Caraca velho Não sei se não se vai dar tempo Eu caio desse jeito Só empinem em local próprio Não empinem na rua não Onde envolva trânsito Onde envolva Outros carros Não ande assim Olha só Não ande em vida louca Desse jeito Assim No trânsito Olha aí Empinando Que se você cai Nossa mano Eu tinha Antes eu tinha as manhas Desse jogo Agora eu não tenho mais Tem que voltar Voltar a jogar aqui O Traffic Raider Faz muito tempo mesmo Galera Que eu jogava ele Eu voltei a jogar Porque é um jogo Muito legal Eu curto demais ele Voltar a jogar Galera Tipo Eu jogo Eu muro Caramba Eu jogo bastante Nossa Isso aí ia ser mito Se eu conseguisse passar a linha Eu jogava bastante Ele galera No meu celular Que no meu celular Eu comecei do zero mesmo E tá aí Fechou Mais um Eu comecei do zero mesmo Com ele galera E evoluí Até as motos Tops Que No caso Eu não tava meio que na moto Top Top ainda Acho que faltam mais Seis motos Não Caramba Ah vamos mais uma Vamos mais uma corridinha Aqui então Modo campanha Era pra mim ir no desafio Ultrapasse 20 carros Em 50 segundos Agora o bicho perde 1 2 Vamos embora Eu tenho que ultrapassar Pertinho galera Esse é o Deu Caraca Mano Do céu Nossa se eu passasse Ali no acostamento Ia ser épico Vai cara Não perde tempo Não Vai 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 Um a cada segundo Não vai dar tempo Que droga Vai 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 10 segundos Mais 4 Vamos 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 Trânsito Só mais um Só mais um caminhão Tá lá caramba Muito massa Agora sim Vamos aqui pro menu Principal É muito massa É muito massa Mesmo Vamos aqui no passeio Aqui Vamos na cidade Vamos na cidade E o desafio o que galera Tá top speed nela Com trânsito 100% Eu não fiz top speed ainda cara Quer dizer Eu devo ter feito aí Mas não sei qual é Eu não tava prestando atenção No qual é o top speed dela Se a gente não conseguir alcançar aqui galera Comentem qual que é o top speed dela Qual que é o top speed que a gente conseguiu chegar Aqui No nosso game 220 Trânsito 100% galera 250 Ah Vocês viram galera Fechou cara Não tinha o que eu fazer ali A única opção Era a mais fácil Mirar na traseira de um caminhão E torcer Olha aí Olha aí Não tem como mano O louco Vambora Vamos dar um grauzinho aqui Pra Dificultar a parada Olha aí Olha aí cara Não tem como mano É impossível É impossível Pra quem tem essas super motos Galera Tipo Que a velocidade dela É mais de 300 km por hora É muito difícil Claro Se você tiver com aquela bizinha Do início do jogo É facinho Você dar 100 km por hora aqui Mas com essas motos Você conseguiria dar 300 Cara Esse épico Se eu passasse ali É muito difícil Galera Então Vamos vir aqui Vamos deixar o passeio Em 0% Passeio Mão dupla Não faz sentido Vamos aqui Passeio Zero E vamos ver Qual que é o top speed Dessa nave Aqui galera Pra quem me perguntar Você não consegue mexer a câmera A câmera é estática Você não Não consegue mexer ela Então Bora lá 200 já Passamos da marca Dos 200 220 240 Passamos o top speed Da Hornet Passamos agora O top speed Da Caraca mano Da Fugiu o nome Cara Olha só que legal Não Vou até voltar aqui Até eu lembrar aqui Da MT-09 260 km por hora Aí ó Né Sabia que eu ia Me lembrar Mas bora lá Agora vamos ver Qual que é o top speed 299 Alcançado E 304 km por hora Alcançado E empinando Olha só Mano No zig zag Quem que é louco De fazer isso Na vida real Acho que ninguém Né Bom galera Vou finalizando Esse vídeo Por aqui Peçam aí Que vocês querem Mais Traffic Raider É um jogo Que eu curto demais É muito emocionante Passar pelos carros É muito massa mesmo Então galera Comentem Se vocês querem Mais vídeo De Traffic Raider Aí eu vou Estar trazendo Aí pra vocês Então é isso aí Se você gostou Deixe um like No vídeo Compartilhe De mais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí Galera Até a próxima Tchau 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 Tchau